As mudanças introduzidas pela reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que impactam as eleições deste ano serão o foco da oitava edição do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. A programação será realizada entre os dias 18 e 20 de maio em Florianópolis por meio de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado. O evento que ocorre na sede da OAB de Santa Catarina é uma oportunidade para que advogados que trabalham com direito eleitoral e partidos políticos tirem dúvidas sobre as novas regras válidas para as eleições deste ano. Trazer ao debate temas importantes como fake news, como as novas resoluções do próprio TSE no sentido de apuração de voto, prestações de contas, as federações, temas que estão latentes no Brasil nessas eleições e que tem através dessa gama de operadores e de debatedores a possibilidade de trazer esclarecimentos para o processo eleitoral. A participação é gratuita e os interessados devem fazer a inscrição no site da OAB ou da Escola do Legislativo.